CERCADO DE MES ANES SÃO DESSAS MULHERES QUE SÓ DIZER SIM POR UMA COISA TUA, MUITADA DOA EU SININHO DE VINHA E SININHO DE VINHA ACEITO UMA PENDA QUALQUER COISA SIM COMO UMA PEDRA NÃO FONÇA UM SONHO DE ANUNÇA UM COTEM DE SETE ANÃO E EU TE FAREI AS MUNDADES TIREI AS VERDADES TIREI AS VERDADES SINHA MEIA LUIS E TE FAREI TAMBANDO DOZO SUÔ TIREI AS MUNDADES 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 Se acaso quisermos Sobre as mulheres Que só quiserem ser Por uma coisa boa Uma coisa boa E se lembra E se tiveres linda A ser uma brinda Qualquer coisa Como qualquer ano Nossa O sonho de almoçar O bom te sentir E eu te faria As vontades De ver as verdades Siga a luz E eu te faria O que eu posso ser Maior O que eu posso ser Mas não é o seguinte Não conta até que eu te Te afasta de mim Pois já não vai estar É só o almoço Descantado Descantada do meu folha de mim Pois nada, pois nada, é só nada Descantada do meu folha de mim Um beijo para vocês